Ai, os filhos pelo Espírito de Deus Não se resaltam, nem se abalão Pois a casa é destruída sobre a rocha Filhos e filhas Traz-nos pra medar e abençoar O ar que te abordei, tudo se perdeu E agora com um abraço, volta a se alegrar Viste abatido, espaço ou coração E você nunca perdeu mais Acredita que em Deus, você tudo pode ir E a sua família, você vai encontrar Família 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 Italiano Família Color Nunca perdoar Acredito aqui com Deus Hoje é tudo forte E a sua família Você vai encontrar Família 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 FAMILIA 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 pela família que eu tenho, muito obrigado Senhor, por eu ser uma pessoa agraciada, abençoada, e muito obrigado Senhor, pelos milagres que o Senhor vem fazendo em minha vida, em todos os santos dias, obrigado por essa pessoa que está ao meu lado, mas sem ela eu não posso mais nada, porque o Senhor constituiu essa família pra mim, o Senhor confiou essa família pra mim, e eu prometo Senhor, que eu vou cuidar dela, e eu vou cuidar dela, e precisar por ela, todos os dias da minha vida, amém. Miguel pediu pra mostrar essa e isso aqui pra vocês, Miguel. Hoje eu tive uma experiência muito gostosa do meu trabalho.